Jesus, pelas palavras do Evangelho de hoje, nos apresenta um chamado profundo e também transformador à justiça. Isso porque ele nos desafia a superar a simples observância das leis. Indo além das aparências, transformando nossos corações, Jesus nos ensina que a verdadeira justiça não se limita a evitar a violência, mas também exige purificar nossos corações de ira, de sentimento, insultos e a reconciliação é central. Antes de oferecer qualquer adoração a Deus, devemos buscar a paz com nossos irmãos. Este ensinamento é essencial para as nossas vidas hoje, pois nos convida a cultivar a paz, a compaixão em um mundo tão marcado por divisões, por conflitos. A mensagem de Jesus é clara e nos guia para uma vida de amor e perdão, demonstrando sempre que a justiça do reino de Deus está enraizada na transformação interior e também no relacionamento harmonioso com os outros. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta quinta-feira, dia 13 de junho de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvestes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Queridos, é uma grande alegria nos reunirmos novamente para meditar a Palavra de Deus nesta quinta-feira, neste dia tão especial onde celebramos a festa de Santo Antônio. Santo Antônio de Pátua, um dos santos mais venerados, amados, conhecido por sua pregação eloquente e profundo amor também pelos pobres e necessitados. Santo Antônio, queridos, é um grande exemplo de vida cristã, de dedicação total ao Evangelho. Sua vida, então, nos inspira a seguir mais de perto os ensinamentos de Jesus e é com esse Espírito que nos voltamos ao Evangelho de hoje, retirado de Mateus. Neste trecho, Jesus nos apresenta o chamado A justiça que ultrapassa a simples observância da lei. Nos desafia, além das aparências, a transformar também nosso coração e o contexto desse ensinamento é o Sermão da Montanha, onde Jesus expõe os princípios do reino de Deus, contrastando-os com as práticas, com as interpretações dos mestres da lei e dos fariseus. Jesus começa dizendo Aqui, queridos, ele nos convoca a uma justiça que não se limita ao cumprimento literal da lei, mas que brota de um coração genuinamente transformador pelo amor e pela misericórdia. Os fariseus, eles eram conhecidos por sua rigorosa observância das leis, mas muitas vezes, faltava-lhes a compaixão, a compreensão do Espírito por trás dessas leis. Então, Jesus nos convida a superar essa superficialidade. Quando Jesus diz, não matarás, ele nos lembra do mandamento básico contra o homicídio. No entanto, ele vai além afirmando que todo aquele que se encolheriza com seu irmão será reo em juízo. Jesus, então, nos ensina que o ódio, que a ira, são tão prejudiciais quanto o ato físico de matar. Ele, então, nos desafia a olhar para dentro de nossos corações, a reconhecer também a raiz do pecado, veja a ira, veja o ressentimento, veja a falta de perdão, corroem nossas almas, nos afastam de Deus e dos nossos irmãos e irmãs. Em nossa vida, queridos, muitas vezes deixamos que a raiva e o ressentimento tomem conta de nossos corações. Talvez seja uma desavença com um colega de trabalho, mal entendido, com um amigo, até mesmo um conflito dentro da família. Esses sentimentos negativos não só prejudicam nossas relações, mas também nos afastam da paz que Cristo nos oferece. Então, o chamado de Jesus à reconciliação é urgente e transformador. Quando tu fores levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Esse ensinamento, queridos, nos mostra a importância da reconciliação, antes mesmo da adoração. Deus valoriza a pureza de nosso coração, nossas relações com os outros também. A verdadeira adoração não pode coexistir com o rancor, com a inimizade. Jesus, então, nos pede para priorizar a reconciliação, demonstrando que a paz com o próximo é um pré-requisito para uma relação autêntica com Deus. Refletindo isso sobre nossas vidas, vemos que esse sentimento é mais relevante do que nunca. Isso porque nós vivemos em um mundo cheio de divisões, conflitos, tensões. É na política, nas redes sociais, até mesmo dentro de nossas comunidades, nos nossos lares. Frequentemente permitimos que as desavenças se transformem em inimizades. Então, as palavras de Jesus nos convidam a ser agentes de reconciliação, de paz. Devemos ser exemplo de perdão, de amor, seguindo sempre o exemplo de Jesus e também hoje, nesta data especial de Santo Antônio. Ele que sempre buscou a unidade e a harmonia entre as pessoas. Jesus também fala sobre a necessidade de reconciliar-se com o adversário enquanto ainda está a caminho do tribunal, para evitar consequências mais graves. E este conselho prático destaca a importância de resolver os conflitos rapidamente. De não deixar que pequenos desentendimentos cresçam até se tornarem problemas intransponíveis. Em nosso dia a dia, isso pode significar abordar um problema diretamente com uma atitude de humildade, o desejo de compreensão, em vez de permitir que a mágoa, que o orgulho, dificultem a resolução pacífica. É fundamental, queridos, que como cristãos, entendamos que a justiça do reino de Deus não é apenas sobre atos externos, mas sobre a transformação interior que nos leva a agir com amor, com compaixão. Então, Jesus nos chama a cultivar, então, uma justiça que permeia nosso ser e se reflete em nossos pensamentos, palavras, ações. E esta justiça maior, o reflexo do próprio amor de Deus, que nos ensina a amar uns aos outros como Ele nos amou. Então, neste dia de Santo Antônio de Pádua, podemos aprender muito de sua vida. Ele era um homem de profunda oração, de caridade. Ele entendia que a verdadeira justiça vem do coração transformado por Cristo. Sua pregação não era apenas palavras, mas um reflexo de sua vida dedicada ao serviço, a busca incensante pela santidade. Então, assim como Santo Antônio, somos chamados a viver uma vida de justiça que vai além da mera conformidade com a lei, com a vida que espelha o amor, a misericórdia de Deus. Peçamos a Deus a graça de cultivar em nossos corações a justiça que Jesus nos chama a viver. Que possamos ser rápidos em perdoar, prontos para reconciliar e sempre dispostos a amar. Que as palavras de Cristo nos guiem em nossos relacionamentos, ajudando-nos a superar as barreiras do orgulho e do ressentimento. Que o exemplo de Santo Antônio nos inspire a viver com integridade, compaixão e também um compromisso profundo com a paz e a justiça do reino de Deus. Amém? Tome posse dessas palavras. E se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários esta frase. Senhor, a Tua palavra é lâmpada e ilumina o meu caminho. E neste propósito, ó Senhor Jesus Cristo, hoje estamos aqui, Senhor, com corações abertos, felizes por refletir a Tua palavra, especialmente sobre as palavras poderosas que nos desafiam a viver uma justiça maior, uma justiça que ultrapassa as simples regras e normas. Que brota de um coração verdadeiramente transformado pelo amor, pela misericórdia. Pedimos, Senhor, que nos concedas a graça de entender profundamente o que significa essa justiça maior que mencionaste. E possamos perceber que não basta apenas evitar o ato de matar, mas que devemos purificar nossos corações de toda a ira e sentimento amargura. Ajuda-nos a reconhecer e também a remover qualquer sentimento de raiva que possamos nutrir contra o próximo, pois sabemos que esses sentimentos nos afastam de Ti, da verdadeira paz que ofereces. Conceda-nos, Senhor, um coração pronto para perdoar, assim como Tu perdoas infinitamente. Quando nos encontrarmos em conflito, dá-nos a humildade e a coragem para buscar a reconciliação antes de nos aproximarmos do Teu altar. Ensina-nos a valorizar a pureza de nossas intenções, a sinceridade também de nossas ações, compreendendo sempre que a verdadeira adoração a Ti começa com a reconciliação e a paz entre nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser pacificadores em um mundo frequentemente dividido, cheio de tensões, e possamos seguir o exemplo de Santo Antônio de Pádua vivendo uma vida de amor, serviço e justiça. Que a Sua vida dedicada ao cuidado dos pobres e a pregação da Tua Palavra inspire-nos a buscar a santidade em nossas vidas. Pedimos, Senhor, também que transformes nossos corações para que possamos viver sempre de acordo com o Espírito do Teu Evangelho. Que nossas ações, que nossas palavras e pensamentos refletam sempre a justiça do Teu reino e que sejamos instrumentos de paz e reconciliação em nossas famílias, comunidades e no mundo. Amém. Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento é sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que se for possível, deixe o gostei no vídeo, o like, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe a Palavra de Deus. Faça este Evangelho chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia. Um grande abraço. Um grande abraço, que você ainda não tem um bom tempo.